o meu deus cadê a ashley? omigod, ela sumiu? vamo lá beleza galera? tudo ronaldo na nada tudo ronaldo na nada vai lá entrem aqui, pega o foguinho pega meu deus, não é? deixa a minha besta parada, deixa a quadrada eu não sei, eu não é gordo não sei cala a boca tem besta parada aqui em baixo que a burra da ashley não avisa quando ele vem se tem a riot gane pega uma bomba não lá em cima se ele não prende uma perna se fizer um tiro com uma fraca no pé do cara e aprende um novo ataque deseja retirar da boca então ai cês vão lá e apertam o x, põe o cara no joelho ai ele põe o cara e bota a cabeça dele no chão droga merda venha tragam uma burra quadrada besta redonda aqui pra cima peguem a golden sword só tem a platinha no sword videm tragam uma besta quadrada venham venham o que eu vou ver que o lord sigam com a besta quadrada obesa não venham os carinhas são milagres buf e entram na porta sem a besta quadrada é o nosso companheiro aqui não descobriu um bloco aqui que 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 ele empurra a Ashley olha só dá pra levantar? ó olha viu Ashley? olha reparei na Ashley viu? empurra ela quando você mira seguindo aqui a gente vai encontrar o Louis Sarah um espanhol loucão que não tem o que fazer da vida entrem aqui ai vai ter um monte de nois esse aqui era um merchant mor antes que eu te veja deixem a burra redonda para... não tragam a burra redonda morra placa maldita olha olha se não envia cuidado com essa plaga ai que ela devora e alavanca o cabelo do lion e ela vai sui também eita deixem a besta quadrada venham aqui mirem olha que bonitinha nossa é lindo Ela morreu Graças ao Lula Ha Troca Mente o pé na porta Pega a grana Volta a ver se a quadrada redonda os dedos é das montanhas Eu jurava que essa tava do meu lado Eita Homem doido Homem doido é um corpo doido Tava sem cabeça, continuo andando e ainda conseguia te pegar Será que ele ia te montar? Aham, eu sei que ele chacoalhava e jogou foguinho no chão Seguinte, antes de mais nada, a gente pega essa chave e deixa eu abrir essa quadrada aqui Ai, eu gosto da demo Ô, igual a claridade feio A claridade feio Eu não posso Amor, alguém cancha a janela? Sim Tá ligado Vamos gravar Olha bonitinho Três ângulos Três ângulos Valendo Valendo Voltando GAAA Então Ah, tá Será que ele não chega no ar, né? Só minha vez pra fazer uma da obesa das montanhas Amiga do Moby Dick Não precisa de leite Ela ficou assada dentro da praia Brincando só possível e tem gente da época O que? Que tremenda presidenta uma risada, que era do filho do Napoleão. Napoleão perdeu a guerra e teve um filho idiota que não teve o que fazer na vida. Se você deixar essa declarada no sangue finito ou com armadura, ficar jogando muito de ovo nela, até ela ir para o outro lado, vai levantar isso, eu vou ficar lá. Algo brilha na parede. A light? Sim, é um papel voando. É um aviãozinho. A light and black are just the fear of the dark. Bio, olho biotônico. É. Meu Deus. Droga. Pronto. Então é o seguinte, aqui tem PMP. Deixa eu abrir, está quase lá parada. Usei a chave. Estranho que o Leon sempre está vindo aqui. Eu já deixei aí com a Ashley. Que ainda? É. Tem uma imagem que o Leon está aqui, com o sangue vermelho, a Ashley no vermelho, sem bala e está vindo gado. Parece um simples de sapo. Vamos lá, espera que eu vou lá. Mãe! 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 Vejam pelo lado positivo, ele é cego, pelo menos. Olha o preconceito. Cego com uma beela audição. Mãe! Dei uma facada na minha aqui. E deixe o louco. Não corro. Não faço o que eu acabei de fazer. Não liguem, peraí. A light. E a black. Oh, just a fear. Foi fácil porque eu tenho a Mp está bem sumada. Mas você fica fazendo esse processo. Eles vão ali. Sean Ebb está com a quadrada obesa redonda das cavernas. Conhece o Mobidic e o Lula. Temos uma fã do Lula aqui. Não. Eu? É. Não. A light. E a black. Oh, just a fear. Ah, Lucas. Não é mais faltar tirar no Lula ali? Ah, não tem que fazer nada. Tô cheio de granada. Eu dei um tiro nesse Lula. Agora a gente acabou. Tô fazendo isso. Não. Não é mais faltar. É bom mesmo. Eu dei um tiro. Lula. Pois é, pessoal fã do Lula. Merda. Tá linda do filho. Ó, dois hard shots. Tô meio cego. Pra eu ver se eu sou o Garrador Sem Garra Ador Que som é Vem Ashley Bom, o vídeo vai ficando por aqui Já De minuto De minuto Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fala Fui Fui Bom Bom Bom